Hoje vou levar esse senhor no supermercado para comprar o que quiser. Gente, essa história vai te fazer chorar. Encontrei esse idoso de 75 anos na chuva, catando ferro velho. Seu Raimundo tem uma vida difícil e uma fé inabalável. O que é que mantém o senhor com tanta força assim? Esses 75 anos, de onde é que vem a força do senhor, seu Raimundo? Do alto, só Deus lembra. A vida do senhor tem sido difícil? Difícil. Por que o senhor se emociona assim? Hoje, até agora ainda não almocei. Vou fazer almoço. Aí é assim mesmo. E a família do senhor? Nós tem 20 anos que separamos. A mulher mandou embora de casa. A vida de catador de recicláveis não é fácil. Resolvi então fazer um convite especial. Seu Raimundo, nós paramos o senhor hoje aqui para abençoar a sua vida. Amém. O senhor topa aí no supermercado agora e comprar o que o senhor quiser? Ah, mas eu topo sim. De verdade? De verdade. Vamos nessa? Vamos. Já vou levar o senhor agora. Vamos na hora. Eu vou com vocês. Lá fomos nós. Trocamos o carrinho de ferro velho por um carrinho cheinho de compras. Já deixa o like neste vídeo e compartilha para que possamos ajudar mais pessoas. Olá. Tudo bem? Tudo bom. O senhor é o? Raimundo Pereira da Silva. Raimundo? Pereira da Silva. Seu Raimundo está catando ferro velho? É, catando ferro velho, ladinha. O senhor tem quantos anos, seu Raimundo? 75 anos. 75 anos. É, verdade. Por que o senhor está nesse momento catando ferro velho? Pois é, porque eu sou aposentado, mas só recebo 600 e pouco. Aí é pouco e aí eu tenho que sair capinando no terreno, catando ladinha, ferro velho para dar uma ajuda lá. Para poder dar conta? É, do recado. E o senhor mora com a sua família? Eu moro sozinho. Eu moro sozinho. O senhor mora sozinho com 75 anos? É, desse jeito que a coisa está andando comigo. Mas eu dou glória a Deus por eu ter 75 anos e estou nesse pique ainda. O que é que mantém o senhor com tanta força assim? Porque 75 anos, de onde é que vem a força do senhor, seu Raimundo? Do alto, é só Deus o mesmo. Eu moro sozinho. A vida do senhor tem sido difícil? Difícil. Por que o senhor se emociona assim? Hoje, até agora ainda não almocei. Vou fazer almoço. Mas é assim mesmo. E a família do senhor? Nós temos 20 anos que separamos. A mãe já mandou embora de carro. Há 20 anos atrás? É. Aí o senhor não quis mais ninguém? Mora sozinho? Mora sozinho. Não, é porque ainda não encontrei uma pessoa que der certo. Porque hoje é difícil. Aí o senhor vive aqui na cidade sozinho? Lutando, é. E a casinha do senhor, como é que é? É de madeira. É invadida pela água. Não invade mais agora por causa que estão... Fizeram um trabalho de... Estão em construção à rua. Lá o nome da minha rua é Travessa G, número 302, barro de São Isabel. Raimundo Pereira da Silva. Seu Raimundo, como é que vai ser o Natal do senhor? Meu irmão, olha. Pra eu te dizer mesmo. Com a benção de Deus, eu tenho... Eu tô com 200 reais na minha conta. Eu dou glória a Deus porque eu tô com saúde, né? É. Tô lutando. Porque tem muitas pessoas ainda pior do que eu. Entenderam aquilo que não pode levantar da cama. Às vezes tem dinheiro, mas não pode levantar da cama. É. E eu dou glória a Deus por eu ter esse pique que eu faço. O negocio admira de mim. O senhor sai de casa que horas e volta que horas? Eu saio hoje sete horas de casa. Aí já tô retornando pra casa. Ainda vai fazer o almoço? Ainda vou fazer o almoço. Eu misturo um arrozinho rápido, olha lá, bato o ovo lá e frito o ovo. E volto pra trás que eu emplei tem um roço lá com o ônico lá. Lá perto do SESP. O senhor vai fazer um roçado, um trabalho roçamato? É. Ainda hoje? Ainda hoje. Meu Deus. Eu chego lá e eu volto, pego a bicicletinha que eu tenho e... E vai trabalhar. E eu vou roçar o mar. O senhor não pode parar. A coisa mais importante da sua vida, senhor Raimundo, qual é? Olha... O mais importante da minha vida é a saúde que a gente tem, que Deus dá pra gente. E se eu tivesse mais um pouquinho pra mim concluir a minha casinha lá, que eu desejo concluir minha casa lá, construir, seria bom também. Mas agradeço a Deus pela saúde que eu tenho e o pique que eu levo. É. Desse jeito. Mas eu dou glória a Deus. Eu congrego na Mundial e graças a Deus eu tô lutando pra vencer. Eu vou vencer em nome de Jesus. Amém. O senhor tá com o carrinho aqui cheio de ferro velho, né? O pessoal tá acompanhando aí na imagem nesse momento. Isso aqui foi tudo que o senhor conseguiu hoje. Hoje, é. Desde sete da manhã. É. São aproximadamente meio dia. É. O senhor tá com fome. Mas, rapaz, na hora. Aqui o carrinho, cheio de coisa. Aqui vai dar quanto, mais ou menos? Rapaz, vai dar uma faixa de uns trinta reais. Trinta reais. É. O que o senhor compra com trinta reais? Hoje, hoje a gente compra um quilo de carne daquele mais inferior com trinta reais. E a casa do senhor? Tem toda a mobília? Tá toda completinha? Olha, eu vou levar aquele fogão que o moço me deu. Tá melhor do que o meu. Eu vou dar arrumadinha nele e trocar ele pelo meu. Porque o meu já não acende mais as bocas, quase tudo. O senhor tem televisão? É, daquela do fundão. Aquela grandona. Só pega a Band. É mesmo? É, só pega a Band. O senhor Raimundo, eu percebo que, em meio às dificuldades, o senhor é um homem feliz. É, eu sou feliz, graças a Deus. Pois é, é aquele negócio que eu lhe falei. A gente é feliz pela saúde que a gente tem, né? Glória a Deus, né? É, eu sou feliz, graças a Deus. É, eu sou feliz, graças a Deus. É, eu sou feliz, graças a Deus. Se o senhor pudesse mandar um recado para alguém, quem é essa pessoa e o que o senhor diria? Eu estou com muita saudade das minhas filhas. Olha, minhas filhas, eu estou com muita saudade de vocês, Clemilda e Clemundice. E lembranças, mas por demais de casa, tem a neta, eles estão na cidade de Tucumã. Estão na cidade de Tucumã. Tucumã no Pará. Tucumã no Pará. Eu mando uma mensagem de Natal, de Ano Novo. Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para Clemilda, Clemundice e toda a sua família de vocês. O senhor está com saudade. Estou com saudade, eu tenho vontade de ir, mas não posso ir agora. Vocês podem ficar tranquilos aí, que o pai de vocês está com saúde. Estou no pico aqui, todo dia, graças a Deus. Como é que está a dispensa do senhor e seu Raimundo? Alimentação na sua casa, tem bastante alimento? Tem não, não tem bastante. Inclusive, hoje, eu vou vender, se isso é, o dinheiro que eu vou pegar, vou comprar uma carne para comer. Porque não está tendo carne em casa para comer. Aí eu vou comprar carne, o arroz também está pouco. A coisa está... A gente fica sempre alegre, porque tem pessoa, que nem eu falei, tem pessoa pior do que eu. Tem vontade de adquirir e não pode. Mas graças a Deus, eu tenho fé naquele pai, que ele vai me dar sempre força para me vencer. O senhor acredita muito em Deus? Ou? O que é que Deus representa para o senhor? Ah, o nosso Deus representa muita coisa. Ele é muito digno de adoração, que a gente tem que adorar a Ele. Todo santo dia da vida da gente, porque se não for Ele, meu irmão, nós estamos feis na foto. Deus tem sido muito generoso comigo. É, porque o homem, você sabe que o homem é falha. Nós paramos todo dia. E Deus é misericordioso. Nunca deixa a gente por nada. Seu Raimundo, nós paramos o senhor hoje aqui para abençoar a sua vida. Amém. O seu topo é ir no supermercado agora e comprar o que o senhor quiser? Ah, mas o topo sim. De verdade? De verdade. Vamos nessa? Vamos. Já vou levar o senhor agora. Vamos na hora, eu vou com você. E o carrinho vai ficar aqui? Rapaz, esse carrinho... O senhor quer deixar na casa de alguém? A gente dá um jeito. Eu encosto ali na casa de alguém, nós deixo ele. Então pronto, a gente vai no supermercado agora. Fazer uma compra. Eu quero que o senhor compre o que o senhor quiser. Tá certo? Principalmente aquilo que o senhor está com vontade. Ok. Vamos nessa? Bora. Então pronto. Vamos lá. Amém. Vamos lá, acompanhando o seu Raimundo agora nas compras dele. O que o senhor quer pegar primeiro, seu Raimundo? Quer começar por onde? Eu já vou pegando sabão aqui logo. O senhor quer pegar logo sabão? É, porque... Então pronto. Produtos de limpeza, pode ficar à vontade. Quem lava a roupa é o senhor, né? É. O senhor faz tudo sozinho? Sozinho, ué. Rapaz, seu Raimundo. O senhor sabe tudo o que precisa. É. Um refrigerante também, né? É. Essa compra dele é bem diferente, bem aleatória mesmo. Amaciante. Amaciante, ó. Amaciante nós temos essas opções aqui. Isso é o que, seu Raimundo? Isso é coisa pra sapato. Pra engraxar sapato, é? Uhum. Ah, que legal. Maranhão. Maranhão, você come muita roda. O senhor é paraense? Maranhão. Maranhão. Qual cidade do Maranhão o senhor nasceu? São João dos Patos. São João dos Patos? É. Ah, esse aqui tá na promoção. O rapaz tá informando, ó. É bom? Obrigado, meu querido. O senhor quer levar mais um? Quer levar mais um franguinho? Vou pegar mais um. Vou pegar mais um aí. Deixa eu pegar aqui pro senhor. Pronto, deixa que eu boto. Valeu. O senhor quer feijão, óleo, açúcar. Vem pra cá, é pra esse lado aqui. Aí o óleo de cozinha, tá certo? Pode ficar à vontade. Vamos indo mais pra frente. Aí é tempero. Aí é alho e sal. Aí é alho e sal. Aqui tá o tempero. Seu Raimundo, o senhor cozinha bem? Rapaz, pra mim. Qual o prato preferido do senhor? Que o senhor mais gosta? Olha, é o... Feijão misturado. É aquele baião de dois? É o baião de dois. Nossa, é bom demais. É isso? Esse aqui é feijão carioca. Duas unidades. O senhor gosta de cuscuz? Ah, é. Milharia. É bom? Uhum. Vamos procurar um milho. Aqui, ó. Aqui nós temos milho, focão. Nós temos ele assim. E a gente também tem cuscuz de arroz. Açúcar. Açúcar. O senhor faz bolo? O senhor sabe fazer bolo? É, é. Primeiro eu fazia, mas agora eu não... O senhor desaprendeu? Eu não fiz mais, porque no tempo que eu morava em São Luís com a arte culinária, a gente fazia. Mas aí eu desequipei e não... Aí não faz mais. Eu não faz mais. Eu ia pedir para o senhor levar uma massa de bolo aí. Mas tá bom. Vamos que vamos. O que está faltando aqui, calpilhão, para o senhor? É carne de gado. Carne. Vamos logo para o senhor, então. Vamos logo. O senhor como farinha? Ah, farinha. Vamos ali primeiro. E está faltando lá em casa a farinha. Farinha, né? Farinha importante. Meu Deus, eu não como sem farinha. Cadê a farinha, André? Farinha já entra. Ah, farinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. O senhor gosta de fruta? Rapaz, e essa aqui é essencial. Eu posso pegar outras frutas para o senhor? Laranja, banana, abacacinho. Gosto? Ah, não. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa o carinho aqui. Olha aqui o saquinho, senhor Raimundo. Se eu escolho a laranja, que eu escolho a banana. O senhor gosta de maranja. Abacate é bom, uma delícia. O senhor tem liquidificador? Tem, está parecendo eu de velhinho, mas está funcionando. Seu Raimundo, como é que está sendo para o senhor aqui fazendo essas compras na data de hoje? Meu irmão, está uma maravilha. É um Natal especial que está acontecendo na minha vida. Feliz? Eu não sei o que eu posso dizer para vocês. Só Jesus mesmo. Que bom. Fico feliz, Raimundo. De verdade. Pode escolher seu abacate aí. O senhor toma iogurte? Ah, na hora. O bom é que o senhor come tudo. Vamos lá, pesado. Tem que pesar tudinho, tá? Bora. E a carne? A carne do boi? É agora. Tem que estar preocupado com a carne. Vamos lá na carne agora. Deixa eu só pesar essas coisas aqui logo. Vou deixar pesando aqui. E a gente vai lá na carne, tá bom? Está certo enquanto o rapaz perde. Vamos lá. O ação vem ali. Eu levo o carrinho para o senhor, para deixar. Qual a carne que o senhor peça, Raimundo? O que de alcapa? Aqui lá é com a chamola, né? É, o senhor não é esse aqui, ó. O senhor quer quantos quilos de costela? Um quilo. Só um quilo mesmo? Só um quilo. Um quilo de costela também, viu, chefe? E aí, olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I set out on a road that I bent with my own two hands I met friends on the way people chosen to make us stand I felt strong in the sun as I walked up to pastor's greed Soft forgiveness together as phases in between And I'll be with you through the night And I'll turn every wrong to right Baby, we're children of summer, we're meant to be free Hearted, we're not like the others, no reason to be And my adventures, they brought me to places I've never been But you can walk through this... O senhor não pegou o café? 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 Café aqui, o velho do... Acai o cafezinho, don't have a good O senhor é igual e vai fazer alguma compra, vai esquecendo tudo A garrafa de café do senhor tá boa? A garrafa? Meus irmãos fria mesmo Vamos levar uma que esquenta Olha aqui essa azul, o que o pessoal acha bonita? Azul ou preta, pai? Azul. Pronto, perfeito. Falando em azul, o senhor tosse para algum time de futebol? É, é, é... O... Aquele vermelho, como é? São? São Paulo? É, o vermelho. Tem certeza não é o Flamengo, não? É o Flamengo. Ah, não, tinha que torcer para São Paulo. Mas tá certo. De qualquer jeito, parabéns, abraço para os Flamenguistas aí. Deixa eu colocar aqui. Pode ficar à vontade, meu filho. Pode pegar biscoito. É o seu momento, viu? Essa bolacha é maravilhosa. Pô, tem essas aqui também que são boinhas, ó. Viu? Só tomar aqui um cafezinho. Antes de trabalhar. Gente, agora nós vamos ali para o Caixa, né? Seu Raimundo, pode ficar à vontade, viu? Pode ir lá para o Caixa. Já pegou tudo que o senhor queria? Já. Já tá tudo ok. Ó, foi um prazer imenso. Viu? Passar esses minutos aqui com o senhor. O prazer é meu. Eu esperava porque eu sempre digo, Jesus é maravilhoso. Quando a gente menos espera, ele chega. Surpreende. É, surpreende. É, Jesus é bom. É isso. Glória a Deus. Amém. Não é luta, né? Vamos lá para o Caixa, meu filho. Vamos lá, meu filho. Olha aí. Seu Raimundo trocou o carrinho de ferro velho por um carrinho de compras hoje. É, boníssimo, meu filho. Glória a Deus. Muito bom. É, boníssimo, meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, que imagem linda Você está acompanhando esse momento aí Momento maravilhoso Nossa caixa ali está marcando R$210 já Tem bastante coisa aqui Esse mês, graças a Deus, eu estou livre de compra Aê, muito bom Glória a Deus Maravilha Maravilha Olha, vocês foi Deus que mandou na minha vida hoje, ó, e eu desejo que vocês tenham muitos anos de vida e saúde e sabedurda. Amém, meu querido. A gente agradece muito por ter encontrado o Senhor e, de certa forma, ter encontrado a pessoa certa. Eu agradeço também. E continue sempre assim com muita força, ânimo, seguindo trabalhando e o Papai do Céu vai realizar os sonhos. É isso que a gente deseja também na vida da gente e de nós todos. É isso. Porque o nosso Pai Celestial é maravilhoso. Pessoal, estamos chegando nesse momento aqui na casa do Seu Raimundo. Tá até chovendo. Vamos lá, ele mora lá no finalzinho da rua. Pessoal, chegamos aqui na localidade que o Seu Raimundo vive. Essa região aqui no inverno ela larga bastante, mas o pessoal tá fazendo um serviço aí pra acabar com esse problema, né? Olha, ele mora exatamente aqui. Ele já entrou na casa. Ele já entrou na casa. Felicidade. Deus abençoe. Me dá um abraço aqui. Deus abençoe vocês. Dê muitos anos de vida a vocês. Saúde. A família. Um excelente Natal pro Senhor. Um bom final de ano. Tá certo? Feliz Natal. Um final de ano. De muita alegria pra vocês. E pra mim também. Que Deus não desampare nós. Amém. No momento nenhum, né? Deus não desampara. Tá bom? Tá sempre com a gente. Aqui é parte da sua cozinha. Aqui é tudo junto, né? Cama, rede, cozinha. Podemos mostrar mais pra cá? Vamos. Vamos andando aqui. Aqui é o banheiro. Entra aqui. Aqui é o banheiro. Aqui é uma parte da cozinha. A área de lavanderia aqui, né? Aqui vem aí atrás o banheiro. Ano passado aqui encheu de água? Encheu. Tia, a gente recebeu um salário do governo, do estado. Pra poder... É, pra imenizar. De alagamento. Entendi. Aqui é o banheiro ali. É, o banheiro aí. Aqui... Esse ano, será que vai acontecer a mesma coisa? Não, não vai. Porque já... Eu quero que vocês vejam. Já tá só o buraco. A água foi embora. Entendi. Porque ele cavou, fez uma vala. O pessoal fez um trabalho de drenagem. É. Graças a Deus, né? Só estamos pedindo a Deus que ele concluia, né? Porque estamos no inverno, pra mexer com terraplanagem é meio complicado. É isso? Mas tudo é na vontade de Deus, né? Que maravilha. Seu Raimundo, se for da vontade do pessoal, a gente retorna aqui com o senhor pra fazer um segundo vídeo. Ok. Tá certo? Ok. A gente deseja ao senhor um excelente final de ano, um feliz natal, muita paz, saúde e força. O mesmo tanto que eu desejo pra vocês também, meu irmão. O mesmo tanto. Porque só Deus, só o que tocou no coração de vocês e a gente se encontrou ali naquele momento. É verdade. É, porque, meu Deus do céu, se não fosse eu já ia pegar o dinheirinho lá e comprar um pedaço de carne pra comer agora. Agora tá tranquilo, né? Final de ano, tranquilo. Como é? Natal, tô tranquilo. E final de ano, Deus proverá, né? Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Beijo. Tchau. Ô, tchauzinho pra vocês. Muito obrigado. Que Jesus abençoe quem patrocinou e quem não patrocinou. Deus deu muitos anos de vida. Saúde um feliz Natal pra todos. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.